Salve, salve, família! Beleza? BH aqui começando mais um vídeo aqui de GTA V pra vocês, galera. E é o seguinte, hoje vamos fazer o desafio de descendo o maior escorregador do mundo aqui no GTA, que você só encontra no canal de quem? BH, né? Hoje o desafio vai ser contra o Pop, o famoso jogo Playtime, galera. É um jogo aí que tá bombando e olha só isso aqui, galera. Parece um cachucano manga. Hoje vai ser tenso e como você pode ver, olha só o céu, tá tudo escuro. Tem até faca aqui rodando. Tá, tem um arrepio, cê é louco. Já sabe que hoje o desafio vai ser tenso. Olha, imagina só, galera. A gente vai ter que passar daqui pro outro lado. Ele não pode bater na gente e ainda tem uma faca gigante e fogo. Mano, esse desafio aqui vai ser show de bola e eu vou contar com o like e o comentário de todo mundo comentando. Mano, o BH vai conseguir. Não esquece de compartilhar para todos os seus amigos e vamos para esse desafio. Olha só o tamanho disso aqui, mano. Olha só a mão. Vamos pegar impulso e vamos pular. Vamos que vamos. Vamos correr aqui, pegar impulso e se jogamos, galera. Agora a parada vai ficar tensa. Estamos metendo um marcha aqui no desafio do escarregador. Olha só isso aqui, galera. Tem fogo para tudo qualquer lado. O braço dele girando. Cadê o Franklin? Vamos lá, Franklin. Tá todo mundo torcendo pelo Franklin, né não, galera? Olha só, galera. Olha isso aqui, mano. Ao vivo e as cores, mano. Quem faz, faz ao vivo. Vamos lá. O BH consegue, hein? Caraca, conseguimos? Conseguimos, conseguimos. Quase fomos arremessados para fora e cortados por essa faca gigantesca. Que isso? Que enorme? Que susto, cara. Olha só essa neblina, galera. A parada hoje tá tensa, né? Tá meio que um clima de terror, né, galera? Olha só essa faca, mano. Tá maluco, mano. Imagina se sucata na gente. Faleceu. Aí ainda tem uns boostzinhos aqui que a gente consegue... Olha lá, pegamos um boost, ó. Pegamos mais impulso. Esse novo monstro aí tá bombando aí na internet, no YouTube. O famoso Hop, né, mano? Que bichinho aí medonho, mano. Praticamente ele vai virar um personagem parecido com o dos SCP, né? Que é o Siren Red, o Cartoon Cat. Ó, não catou na gente. Olha só o sorrisão dele medonho, mano. Olha a faca, galera. Olha a faca. Nossa, nossa, nossa. Vai catar na gente, não? Não. Meu Deus. Ufa, conseguimos passar. Olha lá, olha lá, olha lá. Mais uma faca. Passamos de boa, mano. Queria que catasse uma vez, né? Pra ver como é que é. Mentira, tô zoando. Vamos que vamos, galera. É o seguinte, galera. Quero ver todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Deixar o likezão pesado. Se inscreve aí se você ainda não for inscrito. E já comenta aí se o BH vai conseguir passar pela primeira boca. Olha só esse daqui, galera. Tem até fogo saindo da boca desse bicho, mano. Tô lascado. E olha lá. E olha lá, galera. Vamos que vamos. Vamos lá, Franklin. Tá todo mundo torcendo por ti. Olha só isso aqui, galera. Inédito, inédito. O primeiro youtuber a tá trazendo um tobogã desse pop. Vamos lá, galera. Caraca, galera. Olha só isso aqui. Lembrando que a gente tá aqui com um modzinho de câmera lenta pra poder a gente conseguir ver direitinho aqui, ó. Vamos ver se o Franklin consegue passar tranquilo. Opa! Conseguimos passar tranquilamente. Agora faltam apenas três bocas do pop, né? Beleza? Show de bola. Não muito, né? Olha só essa privada. Tá infestada de faca gigante e esses bichos medonhos. Nossa! É louco! Batei no braço de mim, velho. Eita! Fomos arremessados pra longe. Bateu a jaca, mano. Ai! Eu não queria tá agora no lugar do Franklinzinho, não, mano. Eu também. Coitado, né? Pra quem sabe aí, todo mundo sabe que eu sou o meu personagem favorito do GTA. Por isso que eu sempre uso ele no desafio. Olha só essa parte, galera. Se a gente for arremessado pra fora... Nossa Senhora! Vamos ver se a gente consegue... Ó, nossa! O Franklin conseguiu colocar a mão pra poder ficar aqui suavezinho, ó. Eita! Foi de... Nossa! A faca raspou do cabelo dele. Não sei nem como não raspou o cabelo do Franklinzinho. Vamos que vamos! Olha só isso aqui, galera. Vamos passar mais uma vez na boca do pop. Olha só isso aqui, galera. Nossa! Isso aqui podia ser a capa do vídeo já, né, mano? Eita! Eita! Nossa Senhora! Ai, Franklin! Acho que agora você não consegue, Franklin. Cadê ele aqui, ó? Olha a cara dele, mano. Até que ele tá suave, né? Ele tá acostumado... Olha, conseguiu passar tranquilo. Não, não. Acho que não. Nossa! Mais uma privada! Tem simplesmente três facas gigantescas aguardando pela gente, galera. Nossa Senhora! Eita! Nossa! Eita doido, mano! Olha as costas do Franklin, mano. Tá toda quebrada. Essa parte eu acho maneira porque ele pega um gás, né? Pega um embalo rapidão. Olha isso aqui. Olha! Muito massa! Que isso, Franklin? Ai! Nossa! Foi por pouco que a faca quase bateu na gente. Vamos lá, galera! Mais uma vez aqui passando na boca do pop, galera. Acho que agora a gente consegue passar. Passar tranquilamente. E conseguimos passar tranquilamente. Bateu ali nos dentes ali, mas o importante é não bater nos dentes da frente. Porque ali tem colisão e acabar machucando o nosso amigo Franklin, né? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui de primeira, galera. Não tive nem que... Tipo assim, nenhuma vez eu fracassei passando pelas cabeças dos pop, né? E eu pensei que esse desafio aqui ia ser o mais difícil, né? Porque esse aqui é o monstro mais macabro, né? Nossa! Quase que passou-lhe a faca na gente. Passou perto, hein, galera? Passou perto. Olha lá, galera! A última vez que a gente vai passar pela boca do pop. E esse aqui que eu falei pra vocês é o mais difícil porque tem até fogo. Tá pegando fogo, bicho! Se catar no Franklinzão, vai machucar ele, né? E não vai ser legal, né? É, realmente. Vamos que vamos. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Cadê o nosso amigo Franklin? Vamos ficar olhando aqui em câmera lenta. Como é que tá a cara dele? Vamos ver. Eu tô brabo. Tá bem de boa, né? Olha que tá assim, ó. Vamos lá, Franklinzão. Tá todo mundo aí em casa torcendo para o Franklin conseguir concluir esse desafio aqui sem bater. Vamos lá. Caraca! Conseguiu, galera! Graças ao comentário de todos vocês. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que deixou o comentário e o likezão pesado, hein? Então, bora que bora. Ih, tem mais uma faca. Nossa, ainda bem que não catou, hein? Olha lá, a gente vai passar pela parede. A gente vai passar pela parede, ó. Que isso? Caiu todo torto igual um frango, mano. E esse foi o desafio de hoje lutando praticamente o desafio do pop do playtime. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o likezão pesado. Se inscreve aí se vocês ainda não foram inscritos. E fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti